Hora de boa notícia no Botafogo, o clube divulgou nas últimas horas que quitou cerca de 130 milhões de reais em dívidas. Essas pendências com credores que haviam aderido ao plano de recuperação extrajudicial todas as dívidas na esfera cível. O Botafogo chegou a emitir uma nota dizendo, a celeridade no processo reforça o compromisso da SAF com a equalização financeira do Botafogo. O clube realizou em menos de 60 dias o pagamento dos credores cíveis que optaram pela alternativa de pagamento de curto prazo. Fecha aspas, boa resposta do Textor que anda pisando na bola em relação a algumas dívidas. São vários os empresários que não têm recebido comissão, pelo menos no que diz respeito a esse acordo envolvendo a SAF. E os credores, a coisa parece caminhar bastante, notícia bastante legal. E os pedores, a coisa parece caminhar bastante, não é?